Eu quero saber quem é mais, com o ano passado um milhão, a gente conversa lá atrás. Tá me dando nervoso o copo do Seru vazio. Vazio ou quase cheio. Vai parecer que a gente não tem budget pra dar um refrigerante pro Seru. Nem parece, tem quatro caixas de pizza ali atrás. Olá, Tecos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes. Eu sou o Renan e 10 a 0 LED para o Anime Crazes. É verdade. Eu nunca mais vou mexer aqui, tá? É sobre isso. A gente nunca mais vai sair daqui. A gente tá vivo aqui, tá preso aqui. É isso. Oi, gente, eu sou a Tati e eu fiz o cenário numa folha de um caderno. É verdade, isso aconteceu. Ela falou assim, não, deixa eu pensar aqui, ó. Então tá bom. Inclusive, hoje a gente vai ter um pequeno problema, que a Tati não consegue colocar o negocinho na boca. Coloca um pouquinho mais na boca. Mas vamos lá, Seru, vamos lá. Oi, eu sou o Seru 1 e eu acabei de perceber que toda vez que eu for olhar pra eles, eu tenho que fazer uma manobra pra falar sem sair de perto do telefone, assim. É normal. Eu não posso só virar a cabeça. Não, eu tenho que virar assim o corpo todo, sabe? Você pensa que antes no Discord a gente nem virava, a gente só ficava olhando. É, tem um passinho, assim, do... Todas as que vão falar, aí rolou. A gente deveria fazer igual a Z-Girls e usar, tipo, umas chokers, assim, umas gargantilhas com uma correntinha. Isso não é girl. Tati, isso não é girl. Isso é o Silvio Santos. Silvio Santos! É verdade. Aqui, ó, o bagulhete aqui, ó. É, ó. É verdade. Ah, é que tem um... É verdade. O nome é a frente... A Tati esqueceu do Silvio Santos. O momento de quebrar. Silvio Santos criou as e girls. Cara, é um Deus. O nome é a frente do seu tempo. Ai, olá, pessoas. Aqui é Augusta e finalmente estamos juntos. Finalmente. Finalmente, cara. Aê, Brasil. Tamo junto. Seguindo todas as áreas da UMS. Seguindo todos os protocolos de saúde e tal. Mas, bem, gente, sejam muito bem-vindos ao Anime Crazy de final de ano. Esse aqui vai ser o nosso último podcast do ano. E vocês podem ver que a gente tem uma certa mudança. E é sobre isso que a gente vai falar. Dá pra ver que tem uma mudança, né? Dá sim, se você estiver assistindo, se você estiver ouvindo. É, se eu estiver assistindo. Se você estiver só ouvindo, também tem uma mudança. Porque os microfones estão diferentes. Exatamente. Agora você pode ouvir minha voz de pertinho aqui. Estamos gravando presencialmente esse podcast. Exatamente. Nossa casa virou um estúdio. Vou colocar isso na bio, tá ligado? Minha casa virou um estúdio e olha no que deu. Pô, vou fazer um insekai, velho. Nossa, e é sobre isso. Fazem bagunças separadas, imagina juntas. Não, pois é. Já tinha ideia. Quando eu morava com o Renan, a ideia inicial era a gente ter a casa roxa. A placa do Wi-Fi ali tá escrito casa roxa. É verdade. E agora? Essa placa não apaga nunca. Não apaga nunca. Ela não apaga mais. Eu tentei apagar ela depois de um tempo. Eu ia falar, nossa, que fofo. Vocês deixaram de recordação a placa assim, ó. Ela não apaga. Pra quem não tá vendo, ninguém tá vendo. No caso que ela tá lá, tem um quadro que a gente colocou a senha do Wi-Fi. E eu tentei apagar ela um tempo atrás e ele não apaga mais. E é por isso que a senha do Wi-Fi não muda. Exatamente, exatamente. E é isso aí. Então finalmente existe a casa roxa, que é a casa do Anime Crazes. Exatamente. A gente tá vendo que não é roxo, mas vocês devem estar vendo meio roxo. Não é roxo o suficiente. É roxo o suficiente. Entendeu? O Seru é o único que tá vendo vocês lá. Ele tá dando uma olhada de canto. E o nosso produtor aí, escondido, que tá vendo. Isso tá tudo funcionando. Olha, se eu olhar pra esquerda, não olhar pra você que tá aí me assistindo agora, muito obrigado, é porque eu não resisto à tentação de me olhar na câmera. Não consegue falar também. Eu sou muito lindo, entendeu? É muito difícil me olhar ali, aquela careca brilhante. Eu não consegui olhar pra ela, sabe? É complicado. Não, e vocês podem ver que é um dia especial, porque assim, depois de anos desse podcast, você não está de cabelo cortado. Não faz tanto tempo assim. Você pode botar uns oito programas aí que eu cortei também. Não, não. Dá mais, dá mais. Dá mais, dá mais. Dá mais, dá mais. Sabe o que eu acho interessante? É que assim, esse podcast, a gente falou, não, final do ano, né, e tal. Aí eu pintei o cabelo, o Cero cortou o cabelo, o Gustavo veio de roupa social, o Renan não tá usando pijama, quer dizer, é tipo o William Bonner, daqui pra baixo, a gente não sabe o que ninguém tá usando. Aqui é, pô, eu tô com calção. Eu tô com uma cueca furada, descobriu agora um pouco. Lembra? Será que você não furou enquanto você tava montando os letras? Não, eu tô achando, eu tô achando. Porque eu falei, cara, um negócio aqui me atrapalhando, e aí eu fui no banheiro e falei, ah, tá. Faz sentido esse negócio. O Renan, ele tava montando aqui os leds, porque tipo assim, a gente resolveu botar mais dois leds antes de gravar, e aí o Renan é tipo... Contra a minha vontade. O Renan, suado, querendo xingar todo mundo do nada, ele falou assim, minha cueca! Porra, assim, é aquele negócio, eu tenho o mínimo de amor pelas pessoas, então eu xingo o Seru só. Mas assim, a minha cueca eu podia xingar, porque ela é minha. É verdade. Mas, bom, gente, a gente tá hoje presencial, e acho que vai decorrer assim, ao longo do ano, o tempo todo vai ser esse podcast assim. Obviamente isso limita um pouco a gente com convidados, porque a pandemia ainda existe, então a gente tá tentando manter só nós quatro aqui, e o Luke, que vai ajudar a gente a montar essas coisas aqui. E lembrando que a Tati e o Augusto também juntos, e eu e o Seru moramos juntos. É, porque eu moro praticamente, vizinho da Tati, praticamente. Então a gente falou que era um bom momento pra gente conseguir fazer isso, e eu quero fazer isso desde o ano de 19, desde que eu mudei pra São Paulo. Exato, e vai lembrar que todos nós estamos já com duas doses da vacina, e a terceira de reforço a gente só não tomou ainda porque não liberou ainda, mas aqui liberar o meu bracinho tá prontinho. Vou falar aqui, gravar o podcast principalmente é muito bom, as coisas fluem muito melhor e tal, por isso que a gente gravava junto, mas a melhor parte, eu acabei de perceber, é que quando eu tô gravando aqui, olhando pra vocês na câmera, se acontece uma coisa engraçada, eu consigo ver a produção rachando o bico no sofá ali. É muito bom, cara. É porque é que nem o Morisse sem plateia, tá ligado? Às vezes a gente tá ali falando, só a gente tá rindo das próprias piadas. O que é bom. O que é assim, é legal, a gente vai continuar rindo das piadas. Mas, e é sobre isso, cara, mas você não pode esquecer que os recados deles ainda também existem, entendeu? E agora, os podcasts privados também vão ser gravados aqui, podcasts exclusivos também são gravados aqui neste momentinho aqui que a gente tem, entendeu? Então você pode ir lá ajudar a gente e apoiar em apoia.se barra anime crazies, pingback.com barra anime crazies, e é sobre isso, cara. A gente tá também estudando outras formas, se vocês quiserem indicar outras formas de apoio, Pix, que seja, Catarse, Padrinho, eu ia falar Patreon, Padrinho, como você quiser, fique à vontade pra indicar a gente em outras formas. E também você pode indicar, aproveitar que esse aqui é o último podcast do ano, pra dizer o que vocês querem ouvir, o que vocês querem de conteúdo exclusivo, se vocês querem mais textos da tarde, se vocês querem mais textos do Lu, do Lu, do Luque, do Lucas, do Gustavo, do Gusta. Gustavo não existe, parou. Se vocês querem, por exemplo, que o Seruio volte a escrever, porque ele... Não, alguns podcasts atrás, ele falava, não, vai ter post toda semana no ringback. Eu escrevi por, tipo, dois meses, cara. É que aí eu comecei a escrever tudo pra jogar RPG e pra ele postar. Aí isso aconteceu. Mas então, a gente pode transformar isso tudo em conteúdo exclusivo pra vocês, então fiquem atentos. E, obviamente, com a gente aqui, outros conteúdos vão acabar sendo criados. O Gusta tem umas ideias aí que são interessantes. O Cheat da Tati provavelmente vai ser gravado aqui também, em breve. Então, agora que nós temos essa produção, a gente vai usar ela o máximo possível, por custo muito caro. Então, por favor, a gente vai pagar essa coisa. E deem dicas, deem suas sugestões que vocês querem, por ser nada também. Porque dá pra colocar umas coisas legais. A gente quer comprar um trabalho aqui. É, falando em que dá pra botar no cenário, o Seru falou que queria botar o Dakimakura dele no cenário. Mas aí o Renan falou que não podia, só que eu não vi o Dakimakura. E aí eu queria que ele me mostreva isso no Dakimakura. Enquanto o Seru vai abrindo aí, só fazer um negócio aqui, porque é aquilo. A Renan falou apoio pra ajudar a pagar. Mas, na verdade, a gente só conseguiu pagar isso aqui por conta de quem já apoia todos nós. Então, muito obrigado. A gente juntou dinheiro um tempo, a gente pagou tudo. E ainda é tudo meio que nas parcelas, tá? Porque a gente é meio cagado, porque a gente nunca sabe. O apoio é tudo, a gente não sabe quando que vai cair. É bem flutuante. Mas a câmera que está gravando esse podcast já foi o primeiro investimento que a gente fez lá em 2019. Muito obrigado, você comprou. Antes da pandemia, então foi isso. Você comprou, eu comprei e você que deu dinheiro. É verdade. E agora a gente tem os LEDs, as luzes também. Tem uma interface de áudio aí. Sim, tem uma interface de áudio pra gente poder colocar os quatro microfones. Quatro microfones novos. Então, assim, ajudou bastante. Então, muito, muito obrigado. Vocês são uns lindos apoiadores. E se você escuta a nós e quer ser um apoiador, muito obrigado. Se você não pode ser um apoiador ainda, tudo bem. Continue divulgando, continue dando força pra gente. A gente vê as mensagens do pessoal aqui pelo Spotify, né? Com o lance dos melhores do ano e tal. Porra, teve muito. Inclusive, eu peço desculpa para as pessoas que eu não consegui compartilhar. Teve muitos posts e eu não consegui compartilhar todo mundo. Tipo, teve um momento que eu falei, cara, peraí, deixa eu ver o que dá pra compartilhar. Mas tudo que ele compartilhou, eu fui lá e escrevi. Obrigada por nos ouvir. É, eu cheguei um momento em que eu não sabia o que comentar. Porque, tipo, sabe quando você agradece uma pessoa e aí, tipo, outra pessoa vem e te agradece e fala assim Ah, não quero que seja igual aquele lá. Aí você vai, tipo... Eu troco o emoji. Então, foi o que eu fiz. Aí chega um ponto em que, tipo, sei lá, é a bandeira da Tunísia, entendeu? Porque eu não tenho mais o emoji. O que é bom, é um problema bom. Então, muito obrigado por isso. É, como lidar com a fama. É, como lidar com a fama. Sofendo por sucesso. Vai, Seru. O Seru agora, inclusive, ele comprou um Dakimakura. E aí, a gente, eu vi a arte hoje e eu fiquei um tanto quanto chocado. Mas eles não viram a arte ainda. Eu vou contar a história. Eu ia comprar... Tá, aqueles momentos... Pode abrir, eu tô contando a história ainda. Sabe aqueles momentos que você tá madrugada quando você tá muito de boa e o Renan... Não, não. O Renan conhece muito bem. O Renan tem os momentos, vocês também, de olhar o mercado livre de madrugada, sabe? Cara, minha fatura de crédito é toda... Agora eu chamo assim, olhar o mercado livre de madrugada. Na minha época tinha outro nome. Eu olho outro site extremamente. Mas dessa vez eu olhei o mercado livre. Nossa, cara, é uma grande coisa que eu compro no mercado livre, pelo amor de Deus. Cara, o Renan compra coisa que ele nem precisa. Tipo, sei lá. Tudo isso aqui é um patrocínio. Descascador de alho. Alô, mercado livre, queremos você aqui. É muito bom. Eu nunca olho o mercado livre, porque eu não costumo comprar coisas, tipo, físicas. Você não tem um aplicativo iFood instalado pra não gastar, tá ligado? É, pois é. E eu não costumo comprar coisas físicas. Eu compro coisas baratas online, tipo, que são digitais, como jogos e whatever. NFT. Não. Ele compra a criptomoeda. Não, 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 não. Mas esse dia em especial, eu pensei, mano, se chegar no fim do ano, eu vou me dar um presente de Natal, eu vou comprar um Dakimakura. Sempre quis. Aí eu pensei, pô, vou comprar um Dakimakura bobinho, pequenininho, né? Deu Dakimakura pra Tati? Por que eu não vou comprar um Dakimakura pra mim? Exatamente, é verdade. Eu pensei nisso mesmo. Eu dei um Dakimakura pra mim, né? Aí eu pensei, vou comprar um pequenininho bobinho. Pensei em comprar um da Saguirre, não vou falar de um Dakimakura lá, é pra ninguém me cancelar. E... Falei, não, esse é meio zoado, não gosto tanto de personagem, não vou comprar um só pelo meme. Aí eu falei, deixa quieto, eu vou dormir. Antes de dormir, eu vi um de um metro e meio de uma personagem que eu gosto com um maior de boa. Não, Renan, tem um e setenta e alguma coisa. Eu tenho um metro e meio. Exatamente. Eu pensei, pô... Olha a realidade. Eu pensei, tipo, um metro e meio é, tipo, maior que a personagem dentro do anime dela. E aí, eu falei, mano, é esse mesmo. E aí, eu comprei. Chegou o travesseiro já, mas não chegou a capa ainda. A capa vai chegar semana, semana que vem, né? Se passa chegando o dia que sai esse podcast, eu vou mostrar pra Tatiana agora a arte. Eu comprei uma arte que era um meio termo. Pode ir lá, Tatiana. Essa arte é um... É um... É um meio termo entre o safe for work e o not safe for work. Você não viu também. Tinha uma que tinha muita roupa e tinha uma que tinha de menos. Essa aqui tá safe, tá ligado? Essa aqui tá no meio do caminho. Ah, é. Essa aqui tá safe. Tá safe. Aí, ó. Já vi bem piores. Exatamente. É, eu assim, eu confesso que eu achei que seria um pouco... Porque assim, o Seru é aquela pessoa que ele defende mais roupa, bonitinha. Mas não dá queimar cuidado. Inclusive, se você quer conquistar o Seru, você não pode ter foto mostrando a barriga no Tinder. Isso aí já é algo pra ele. Se você tá usando o Tinder, tá errado já, sinceramente. Não queria não. Você tem, ó. Dicas. Dicas para conquistar o Seru. Use óculos redondos. Duas pessoas novas. Use suéter e calça khaki. É verdade. É verdade. Isso é uma reação. Ó, se você que tá no YouTube, deixa aqui nos comentários. É, porque o Seru vai ser... A gente vai ter que trazer o seu nosso programa, Tati. Vai ter que trazer. Vai ter que trazer. É isso. Fazer tipo o Supla que teve com aquele programa de namorada para o Supla, tá ligado? Vocês já viram aquilo? Mas pro Supla é fácil. Olha aquele cara que ouve, velho. Vamos fazer o namorada para a Seru. Namorada para a Seru. Tu pode ir lá no Cid, tu não salva. Ele tá fazendo um programa desse. Ó, não. É bom demais, bom demais. Ó, não. Mas, bem, gente, o podcast de hoje ele é mais focado em só bater um papo aqui porque a gente não tem tema, como vocês sabem. E a gente queria um pouco falar sobre estruturas, sobre coisas do ano que vem também, algumas coisas que vão vir por aí. E sobre a Tati, você tá usando os sinos na cabeça. É verdade, a Tati tá usando os sinos na cabeça. Tu não tirou em nenhum momento isso, né? Eu tirei na hora que eu fui passar maquiagem porque nada disso é real. E ela faz barulho. Eu tô usando um filtro do TikTok. Se você tá ouvindo um blim, 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 é porque eu tô... Vai lá no YouTube e dá play, né, gente? Eu tô usando uma coisa da renda do Papai Noel e agora eu sou a corna do Noel. A corna do Noel. Eu espero não ser a cor Noel. É, o marido dela tá aqui, né? Todo mundo olhando. Oi? Luke? Você quer pegar o microfone aqui? É, sobre isso. Mas a gente quer falar um pouco sobre essas mudanças. Tipo, esse ano a gente teve muita mudança de tema. Tipo, a gente começou o ano falando de animes, eu acho. Sim, como sempre. Não, mas... Não, a gente começou o ano falando que a gente não era mais otaku. É? Foi no meio do ano isso, foi. Foi mais depois. Eu misturo o que aconteceu em 2020 e 2021, gente. Abre aí, pode abrir. Fica à vontade aí. Enquanto o Gustavo vai procurando no Instagram, eu quero perguntar, e aí se não for sair no podcast, você corta, mas você vai admitir de onde veio a nossa grande inspiração? Não, vamos. Eu acho que a gente já falou um tempo. A gente falou, mas agora eu acho que se as pessoas forem ver, vai estar mais escancarado. É, mas antes a gente tem que deixar muito claro que o nosso podcast existia antes desse. Por mais que a gente goste desse podcast, o nosso existia antes. Ele já era roxo. Vamos lá, vamos lá. Sim, ele já era roxo. A gente tem uma inspiração muito grande ao Trash Taste Podcast, que é um podcast gringo. Que é o maior podcast do YouTube. Que é o maior podcast atual, assim. Mas a gente tinha muita inspiração nos temas e temáticas e tudo mais. Só que a gente, a gente existe uns dois anos antes deles, porque eles têm um ano agora, né? De sessão de 2020. Os integrantes tinham canais, mas o podcast não. Eles têm um ano e pouquinho. É um podcast gringo, tá? Pra quem não sabe. A gente até ficou, eu e o Sariu, quando a gente conheceu, a gente até ficou, cara, esses caras estão usando roxo, tá ligado? É um podcast de anime. Um podcast de anime, tá ligado? E aí, tipo, tem umas temáticas parecidas. E a gente ficou, tipo, caralho, mano, a única diferença é que a gente tem uma mulher. Tá ligado? A gente é assim. E aí, e que a gente não tem milhões de acessos. Mas o... Eu queria, inclusive. E dinheiro. E mora no Japão. Mas é, tipo, aí a gente falou, cara, eu acho que, tipo, o cenário, a gente pode pegar de inspiração também. Eu acho que, assim, calhou duas coisas. Não só a inspiração, porque a gente já queria fazer uma coisa com LED roxo. Enfim, a cor deles também tem LED. A gente sempre usou LED roxo. Mas calhou de, tipo, a gente tem um espaço limitado aqui na Casa Roxa pra gente fazer esse cenário. Então a gente tinha que colocar... Isso daqui, inclusive, vamos contar, vamos mostrar a realidade. Aqui é uma janela. Tá, aqui é sobre isso. Tá suja, inclusive. Fecha o negócio. Perdido. Mas ela pode continuar. Continua. Não, vai, vai, vai. Então, a gente... Eu não vou conseguir me concentrar quando ele não fechar a janela. Caralho, o bolo não fecha mais. É porque o Gusto tem o negócio. Foi, foi. Resolveu. A gente já queria usar alguma coisa com LED e, querendo ou não, a nossa logo sempre foi roxa. Agora ela tá um roxo mais azulado, mas, enfim, porque o Renan, a cada ano ele troca, a gente conseguiu fazer um pacto com ele que foi, tipo, olha só, esse ano você não vai trocar logo do podcast. Você pode mudar como os posts do Instagram saem, mas você não vai mudar a logo do podcast. Porque eu gosto, cara, tem que mudar isso, mas tem que se renovar. E aí, calhou de quando a gente, a gente já tinha agendado o dia em que a gente ia fazer o cenário e aí eu já tinha pensado numa ideia, mais ou menos, porque a gente queria os biombos. Só que, quando veio a Black Friday, teve uma promoção de uns biombos que eu já tava de olho, aliás, eu tava de olho até pra colocar lá em casa e aí, calhou dos biombos pretos, que são os que mais combinam com a nossa identidade visual. Obrigado. Tarei em promoção. Aí a gente foi lá e o quê? Comprou? Porque era o dinheiro que a gente tinha. Então, assim... A gente tava com 50% de desconto, né, os biombos, se não me engano, tipo, por aí. E aí a gente falou, cara, aqui é um espaço que é legal, é um espaço pequeno, mas funciona super bem pro que a gente quer. Só que são paredes, paredes brancas, então, tipo, elas não teriam, tipo, aquela coisa, pô, bonita e tal. E só colocar o LED, nunca é... Porque o LED, ele é forte por si só, assim, sabe? E aí os biombos, eles encaixaram o prefeito porque, tipo, eles dão uma... Como é que é o nome? Dão uma difusida... Difusada? Ponto de fuga. Difudida. Difudida. Um ponto de... Eles dão ali, eles dão uma difundida. É isso aí que você tá pensando. Eles fazem a luz, fazem a coisa da luz de luz. Fotografia. É, dá uma diminuída na força dele, entendeu? Composição de cena. É, isso. E aí a gente falou, cara, vamos colocar... E aí, tipo, quando a gente tava montando aqui, a gente falou, pô, vamos ver um pouquinho de como é que tá o do Trash Taste, pra gente também pegar algumas inspirações. Aí a gente olhou, dava uma vantagem aí, e a gente falou, meio que tá igual, né? A gente pensou, a gente acabou de pagar o biombo. É, então... Não dá pra devolver. Aconteceu. É, mas, obviamente, fora que a gente também quer fazer upgrades, né? A gente tem o planejamento de colocar um painel escuro aqui atrás e colocar a nossa logo. Bonitinha. Então, em algum momento... É, a gente quer colocar algumas coisinhas. E, eventualmente, também... Publis! Aqui, ó, pra vocês. Tem um espaço pras pubs. O mercado livre. Mas, tipo, não só de coisas, assim, mas de espaço também, sabe? Tipo, eventualmente, ter um local pra que a gente realmente vir e gravar vários episódios e tudo mais. e fazer outras coisas. Um mesão legal, assim... Até futuramente, com as próprias Otaminas, a gente tá conversando sobre, no futuro também, tentar usar esse espaço pra gente se reunir. Não que o Otaminas vá ser presencial, porque não dá. Até porque a Vicky mora... Muita gente, né? A Vicky mora na Austrália e a Liz mora no sul, então... É, e outra, tipo... Nenhuma mora perto aqui em São Paulo. É, é. A gente mora perto do outro, então... Assim, tipo, se tivesse meio, meio... Ah, sei lá, depois da pandemia, alguma coisa assim... Mas, tipo, nem assim ainda seria tão fácil que nem só nós quatro aqui, tá ligado? Mas isso também não impossibilita as ideias. Se você quiser, fica, manda aí, fala pra gente, vai que rola. Manda o Pix. Manda o Pix. Manda o Pix. É, e assim, essa questão da gente gravar junto já era uma coisa que a gente discutia já há bastante tempo. A gente fez um teste... Uma vez. Foi em... Pouquinhos da pandemia, né? Acho que o último podcast foi em 19... A gente fez dinâmicas, não foi? A gente gravou desenhando Pokémon... Sim, a gente fez umas coisas... Mas a gente gravou um podcast. Não sei como isso funciona no YouTube. É, cara, de cada que... É, mas teve um podcast, lembra? O último podcast de 2019, a gente gravou todo mundo junto no mesmo lugar. Só que era bem improvisado, né? É, bem improvisado. Um microfone pra cada... A gente usou um microfone e a metade e outro microfone... Exatamente. Eram duas pessoas. É, eram dois microfones, não duas pessoas. É, eu quis dizer que era só áudio ainda. É, era só áudio também. E a nossa casa antiga, né? É, e era bem improvisado. Era na casa antiga lá, tipo... E o Seru era a pessoa que morava mais longe de nós quatro. Era bem longe ainda. Agora que o Seru e o Renan moram juntos... É, o quarto do Seru é aqui. Aí fica muito mais fácil. Fora que eu e o Gusto, a gente mora, tipo, um quarteirão de distância um do outro. Não foi proposital, mas... Vocês também moram perto da gente, então... É, então, exato. A gente mora 15 minutos da casa dele. É, tipo, ninguém precisou usar transporte público também, o que é uma parada que ajuda bastante, né? Se fosse antigamente, não tinha como. Eu ia ter que passar duas horas de transporte pra chegar aqui. É, então, tipo, agora, por exemplo, é 11 e pouco que a gente tá gravando, tá ligado? Primeiro, que a gente tem um local que a gente mora que permite estarmos falando nesse horário. A outra casa realmente não morava. Quem... Ó, só pra quem lembra, essa aqui é da... Da... Daí, 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 que viu a nossa live de karaokê, onde a gente teve que interromper a live porque os vizinhos ligaram e falaram... É o seguinte... É... Os vizinhos estão reclamando, eu sei que não dá 9 horas ainda, mas eles estão reclamando que não conseguem ouvir a televisão. Peririm, peririm, peririm. Alguém ligou pra mim! Tipo, foi algo... É porque era muito pequeno, o pé direito era muito barrocha, tipo, aqui é mais alto e tal, mas... Então, tipo, e aqui também os vizinhos são mais gente boa, né? Vamos ver, né? A gente tá falando ah, os vizinhos são mais gente boa aí. a gente já fez aqui outras coisas aqui. Já fez, já ficou até mais tarde na época que eu morava aqui e já fez uns rolês aqui que, enfim... Mas o... Bom, e eu acho que sobre cenário, assim, tipo, muita coisa aqui também é reaproveitada. Tipo, essa mesa da Tati é reaproveitada, vocês não tão vendo a mesa, mas a gente colocou porque a gente colocou a companhia porque é uma mesa que a gente usou pro primeiro vídeo do Anime Crazy. Sim, aqueles vídeos que gravou eu e a Amor... Eu e o Amor, eu e o Amor... Eu e o Tati lá no quarto do Rodolfo, Que era outra parada, assim. Então... Fizemos alguns testes presenciais, assim, mas eu acho que agora é o momento que mais dá certo. E fora que todo mundo trabalha de home office, né? Então, assim, a gente também... Fora as vacinas, a gente não sai de casa praticamente. Não sai antes. Mesmo podendo, mas que muita gente... Tipo, tô de boa, mas eu acho que, cara, é bem isso, assim, tipo, eu acho que como qualidade também aumenta bastante. Tipo, a gente tá aqui, aí, tipo, vamos dizer, tem aquela travação no Discord, não é travado, assim, obviamente, mas tipo, pô... Tem delay que tem, né? Tem delay, é, exatamente. Tipo, eu consigo sentir o que a pessoa tá falando, você sabe, tipo, a pessoa tá falando, você não tá, tipo, agora eu tô apontando uma faca pro Renan, mas eu não tô mostrando pro YouTube, mas é por isso que agora eu tô conseguindo falar e teu local de fala nesse podcast. É verdade, é verdade. É assim que funciona. É verdade. Diálogo. Não, mas é verdade. Tipo, no Discord, vocês não sentem um pouco isso que, tipo, às vezes você quer falar, mas, tipo, você não encontra o momento porque, tipo, aí travou e aí, tipo, as pessoas não te ouvem. Mesmo que a gente fizesse de câmera, né? É, sim. Por exemplo, agora, no Otaminas, a gente tá fazendo o novo esquema, que é, tipo, agora a gente saiu do áudio e a gente pelo menos grava se vendo na câmera pra gente conseguir tentar pegar um timing do que que tá acontecendo. E mesmo assim, é difícil ainda. Tipo, a gente gravou um ano quase com câmera e é diferente. Tipo, simplesmente a dinâmica é diferente, tá ligado? Total. A dinâmica aqui, tipo, é, esperamos que seja muito mais fluida, assim, sabe? E, cara, o olhar, assim, faz toda a diferença. Tipo, você tá ali conversando e tudo mais. Conseguiu pegar a informação aí, Panace? Temos aqui, já tá aqui. Então pega a Panace. Qual a informação? Vamos lá. A gente parou de falar de anime, entre aspas, de anime. Então, eu queria fazer uma... Aproveitando pra gente fazer uma recapitulação breve. Vai, vai. Mas pra galera, já que tá no último do ano, né? Porque a gente começou o ano falando da temporada de inverno de 2021, que é o último podcast. Sim. Que a gente vai continuar fazendo. Com certeza. Então a gente tem que fazer já porque daqui a pouco é da na de inverno. Não, no começo do ano. No começo do ano. Começo do ano. Começo do ano. Mas tá vindo aí, né? Temporada de inverno. A única dor que eu sinto é que, tipo, a gente gosta muito de gravar esses casts com a Sayumi. Eu não sei como que a gente vai fazer pra isso funcionar. É verdade. Tem que pensar. Tinha que botar uma televisão aqui atrás. É, a gente vai ver como fazer, então... Mas enfim, mas é um podcast que a gente não vai continuar fazendo, mas a gente começou na Meio Taco. Aí, enfim, a gente teve o Animal Awards. A gente já começou a sair da curva porque teve podcast Internet 2000. Esse podcast que foi... Porra, foi no começo do ano esse podcast. Foi no começo do ano. Pô, esse podcast bombou, velho. E foi o podcast onde a gente viu que o Seru tem o péssimo gosto. que eu e o Seru brigamos? É. Porque o Seru não gosta de Rádio Aroque. É ruim, irmão. Não é que ele não gosta. Ele pisou na Rádio Aroque. Eu lembro da Tati. Tipo, no podcast a gente tentou cortar um pouco, mas a Tati ficou puta, cara. Ela ficou muito puta, cara. Eu acho que eu tava meio emocionada, assim, nesse período. Ela não aceita a verdade. E aí o Seru, ele pegou, assim, ele pegou um ponto muito precioso, assim, sabe? De memórias da minha vida. Quando que a Tati, dá pra perceber quando a Tati ficou puta, que é tipo, ela assim, você não jogou o jogo, você não sabe, você não sabe, você não assistiu o anime, você não assistiu o anime, tá ligado? Tipo, dá pra sentir, assim. Não, e aí ele chegou e falou assim, não, Tati, fala. Eu, não, não vou falar mais nada, não. É. Foi bem isso. Faz se quiser também. Vai, vai, vai. O podcast que marcou isso daí. Aí, enfim, a gente teve também, no início desse ano, o Mukashi, que durou alguns episódios, né? Nossa, verdade. Que a gente pegou, resgatou animes do passado pra poder falar um pouco sobre eles. Então, a gente... Cara, é um quadro que eu gosto, mas, infelizmente, é, porque alguém, alguém pode falar assim, ah, não teve mais Mukashi. Tipo, infelizmente, ele não, ele não performa bem. A ideia era fazer só quatro episódios mesmo. É, a gente tinha uma primeira temporada. É, a gente tinha um teste, né? E assim, eu adoro, porque a gente, eu e a Tati, a gente é dos anime antigos, a gente gosta. Mas, realmente, não teve tanto retorno. Eu acho que, todos os podcasts de anime desse ano foram os que foram menos. dos retornos. Tipo, a não ser, sei lá, o último podcast de anime mesmo, que deu retorno... Eu digo, eu sei que tem muita gente que vai gostar e tudo mais, mas, digo, falando de visualizações e acessos e tudo mais, que a gente acaba olhando sempre. Mas foi o podcast de... de Demonsley. Eu acho que foi o último podcast que realmente bombou. E o Dr. Stone? Não, faz tempo. Foi no outro... Não, porque esse ano a gente falou de podcast de anime, a gente teve o Haikyuu, Love Hina, que foi, acho que, também o Kashi, se não me engano. Foi. Rory Mia, Yuri Kemp... Os de Jojo, não, verdade. Os de Jojo não. Ah, mas Jojo é fora da curva. Jojo é outra coisa. Falamos de Dr. Stone, na segunda temporada. Aí começou a falar de Jojo. E foi aí que o negócio começou a degringolar, porque aí a gente parou de falar realmente de anime. Mas olha só, eu acho que... E aí a gente começou para o outro caminho de mais lifestyle, né? Tipo, vida otaku. Eu acho que uniu um período em que a gente não estava tão otaku assim, porque a gente já estava, tipo, bem... Estava nos otakus, veja bem. Estava nos otakus, já falamos sobre isso. Não, olha só. Nós somos otakus. É. Mas nós não estávamos otakus. Eu estava. Não sei lá. O Seru nunca deixou. Como a gente era antes. E a gente já falou sobre isso. A gente estava num pico forte da pandemia. Então, assim, todo esse estresse e tal. A gente desgastado. E aí eu acho que uniu os caminhos que, tipo, falar de anime não estava dando uma resposta tão boa de quem escutava a gente. A gente já não estava vendo tanto anime, mas a gente queria falar de lifestyle e de outros assuntos. Então, isso, tipo, fusão. E a gente não queria que o podcast acabasse, né? É. E eu acho também que o fato de não estar dando também tantos dias talvez fosse pelo fato de que a gente também não estava tão engajado em fazer isso. Porque a gente estava, não sei se é forçado, porque eu acho que nunca foi forçado. Mas eu sinto que não foi o nosso melhor. Porque a gente não estava muito nessa vibe. E aí que a gente começou. Tem o primeiro podcast que a gente fez. Eu gosto muito dessa capa aqui que eu achei ela muito... Tem na minha cara. É a cara do Renan estouradíssima aqui. Volta ali. É, que foi o primeiro Tik Tok que a gente fez. Ah, tá. A gente teve o Tik Tok por um breve momento dessa vida. Olha essa capa. Essa capa é incrível, cara. É maravilhosa. Olha isso. Olha a minha capa ali. Olha isso. Sensacional, cara. Mas, ó, a gente começou com o... Pô, a gente teve o Tik Tok e isso aí foi uma questão, né? Foi. A gente teve a hora do filler, né? Que no início do ano... Que virou todos os podcasts. Que virou todos os podcasts. Porque a gente descobriu que era muito legal fazer isso. A gente começou com a escola. É que deu bom pra caralho. Esse podcast escola foi, tipo, um dos mais acessados do ano. Nossa, e a gente falou nossa vibe de escola. Mesmo ser o puto... A gente teve o... Um dos podcasts mais bad vibes. Quem não tem grana vai pro fliperama. Esse foi muito legal. Esse também foi muito legal. O Otaku na vida adulta. Enfim, a gente começou a nossa vibe e viu que era legal conversar sobre essas coisas de vida. Mesmo ser o quebrando a vibe do podcast naquele dia. Ah, mas só aquele. Foi só aquele. Olha. O que quebrou a vibe não fui eu, não. Mas, verdade, tipo, um podcast que eu não tava esperando que a galera gostasse tanto foi esse do Quem não tem grana vai pro fliperama. Tá ligado? Que, tipo... Primeiro que é um nome incrível, né? É um ótimo nome. Foi um bom nome. Foi uma boa cagada. Pô, esse nome foi você que criou. Tenho certeza. Porque, geralmente, quem dá os bons nomes pros podcasts... Olha, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Sabe por que eu tenho certeza que sou eu? Porque eu estava cagando. Entendeu? E aí eu tava escrevendo os nomes dos podcasts. Entendeu? E aí eu lembro muito bem. É que, geralmente, é assim que funciona. O Renan, tipo... A gente... Geralmente, a gente já tem alguma coisa engatilhada porque a gente vai ter reunião de pauta. Então, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer falar. Mas aí o Renan, ele tem, tipo, os brainstorms dele num momento... Eu comigo mesmo. Literalmente, muito privado. E aí, ele junta esses nomes. A gente já falou sobre isso. Ele junta esses nomes e ele vai lá e apresenta. E aí a gente fica, tipo, cara, o que isso que diz ele? Eu não sei, mas o nome é legal. Exatamente. Vocês lembram um que eu tinha... Nossa, tem um que eu acho ainda incrível aquele nome. Que eu ainda não sei... Não sei como explicar. Que era o Fenômeno Otaku. Uma coisa assim. Ele era uma coisa... Eu não sei. Eu acho um nome incrível. Ele não supera. Eu acho que é só pela palavra fenômeno. É, eu acho. Ronaldo Fenômeno. Queremos você aqui. Mas, cara, sim. Eu acho esse nome maravilhoso. Eu acho incrível. O Fenômeno Otaku. O efeito Otaku. Não era fenômeno. É, o efeito Otaku. É, o efeito Otaku. Cara, parece uma parada que ia ser tão legal. Algum dia surge aí, gente. Exatamente. Mas, ó, eu acho que a gente... Hoje em dia é bem claro pra vocês, né? Que a gente meio que não tem muito tema pros podcasts. A gente tem títulos que a gente pensa antes de gravar o podcast. A gente grava e muda o título. Logo, a gente não tem tema. Então, eu acho que chegou o momento de, em alguns podcasts no futuro, a gente começar a incluir coisas sobre animes mais frequentemente no podcast. Não só na indicação da semana. Mas eu acho que a gente coloca bastante anime, sabe? Porque aquilo, todas as nossas vivências que a gente tem, elas acabam puxando pro anime e pro lado Otaku. Porque a gente Otaku não tem jeito. Anime, coisas do acontecimento da comunidade de hoje em dia, sabe? Porque eu acho que... É, fica divertido. Porque a gente gosta disso, obviamente, né? Então, você vai ser encarregado de trazer essas informações. Não só eu. Não só eu. Porque a Tati e Gusto me assistem. Então, mas assim, veja bem. Você não, né? Mas a Tati e Gusto... Não é como se não assistisse. Mas, tipo, tu falou de trazer as coisas que acontecem na comunidade. Tipo... E aí? Quando eu digo na comunidade... Treta! O que acontece na comunidade é treta! É treta! É treta! Vamos fazer o que deu o Caio Moura a terça-feira. Vou dar um exemplo. Ó, agora começou a sair... Toda terça-feira a gente cria uma treta na comunidade. Vamos lá. Por exemplo, vai sair muito em breve a última temporada de Shingeki no Kyojin. E a gente tem que comentar esse podcast. Ah, não sei. Mas eu acho que vai acabar sendo comentado. Se sair bem, vai ser o primeiro clássico da dodoa. É porque assim, eu vi o final do mangá, eu tô tipo assim, gente... Nossa, tu foi essas pessoas... Não, não. Eu fui... Eu pulei. Eu fui ver o quê? Como é que acabava o mangá. Que horror, Gustavo! Nossa, que horrível. É, e eu fui ler, tipo, o caminho, né? De como a comunidade. Porque, tipo, eu não aguentei. Meu Deus! Você caiu mais Pokémon. Ih, gente, sério. Que horrível, tá? É assim... Não, não, não fala. Ó, vou fazer uma crítica aqui. Geralmente eu tô do seu lado, Gustavo, mas você fez uma coisa imperdoável. Sabe o que você fez? Você pegou o ovo do Charmander e você foi direto pro Charizard Gigamax Shine. Entendeu? Gigamax Shine. Não tão bom assim, mas você pulou todas as memórias que você poderia ter do Novo Mundo de Aventuras com o seu Pokémon. Já pensou, cara. Mas você posso falar? Calma aí, calma aí. Não, eu quero terminar esse comento aqui. Briga, 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 briga. Esse é o argumento da Tatiana. Já pensou, cara, você vai ver Shingeki, tá todo mundo falando lá e você achou o final merda do mangá. Aí você vai ver agora e vai falar assim, caralho, é tão bom. É porque assim, sabe qual ponto? Eu já tinha pegado ranço da última temporada. Por quê? Ué, bom. Porque eu achei... Não, eu achei que começou... Começou bem. Cancelamento, hein? E foi de aquele engolando, a história vai ficando meio assim. Eu falei, tá, gente. Só melhorou a temporada. Cada episódio ficava melhor, velho. Olha só, a questão de Shingeki é que você acompanha de muito perto uma pessoa virando um merda e essa pessoa é o protagonista do anime. Logicamente, você pensa, nossa, o anime ficou uma merda. Por quê? Porque o Eren virou um merda. Mas esse é o ponto. Duas coisas, tá? Que pra mim... Eu defendendo aqui porque eu não vou gostar da temporada final de Shingeki. Eren e Mikasa. É só isso. Tá, tá. Eu vou falar, ó. Sobre o Eren virar um merda é interessante porque tem dois pontos de vista. Ponto de vista de pessoa, Eren começa um moleque muito chato que é a Gabi, só que na época dele, virando um merda. Do ponto de vista de personagem, moleque muito chato virando um personagem tão incrível, mas é tão bem feito o Eren. Vamos falar, ó. Não, de fato, eu também... O que eu gosto é que ele provoca... Ele provoca, tipo... Eu tô falando assim, ah, o Eren virou um merda. Aí vai vir as pessoas com os erenzetes, tipo assim, não, porque o Eren, ele é ótimo. Olha só, o que eu acho que ele provoca... Eu não tô falando, tipo assim, ah, ele é um personagem muito bem construído. Eu gosto do debate que ele traz. Sim, sim, sim. Moralmente, entendeu? Porque, sinceramente, mesmo que, tipo, o negócio de engole, que ele tá assim... Mesmo que ele pegue, faça uma bolinha e taque privado abaixo, querendo ou não, mesmo que ele feche isso com uma justificativa muito terrível, esse tempo em que a gente tá assistindo xingueque e a gente tá acompanhando... Pode ter os amigos que você fez no caminho. Foi uma espécie boa. É, então, você, tipo, você tá acompanhando, tipo, uma virada moral e aí as pessoas... E a gente já tá passando por uma... Historicamente, politicamente, enfim, é terrível viver momentos históricos, mas enfim... Estamos passando por essas viradas morais também o tempo inteiro. Então, eu acho que, tipo, principalmente pro pessoal que não vê anime ou as pessoas muito jovens que pegaram o xingueque começando ou pegaram o xingueque no meio do caminho, tipo, galera, eu taco novo, assim, tipo, adolescente, enfim... É... Por mais que, às vezes, as coisas possam ser mal interpretadas, esse debate é interessante, entendeu? Tipo, trazer esse debate pra mentes que estão começando a refletir. Eu acho que esse momento provou que sim, vamos ter um podcast da última temporada de xingueque no Kyojin e aí a gente começa melhor porque, enfim... Porque se eu falar qualquer coisa, acaba dando spoiler. Pra discutir séries, independente da série, anime e filme, sempre é interessante pra gente que a gente começou com isso e a gente gosta. E, tipo, isso a gente discutiu no nosso último brainstorming. A gente não vai parar de falar de anime. Tipo, vai chegar uma coisa que todo mundo assistiu e a gente vai falar assim, pô, acho que vale a pena a gente falar, tá ligado? Eu acho que é legal falar, tá ligado? Porque, tipo, pra gente conseguir falar de uma coisa legal, a gente todos tem que ter assistido sem ter a obrigatoriedade de ser pra um podcast. Tem que ter algum sentimento em direção a esse negócio. Tipo, você pode ter assistido e falar assim, pô, tá gostando tanto, mas achei uma merda, tá ligado? Ou eu falar assim, pô, achei que gostei demais, assim. Então, tipo, se todo mundo assistiu sem a obrigatoriedade de ter um podcast para gravar disso, eu acho que é muito mais do que simplesmente falar, ah, vamos falar desse anime aqui, tá ligado? É, eu acho que o movimento que funciona agora é assim, ah, sei lá, eu tô assistindo a série X. Aí, eu chego e comento, tipo assim, galera, fiquem de olho, sei lá, um anime que eu queria gravar e se a gente não gravar aqui, eu vou gravar um shout-out sobre Blue Period. Tipo, cara, fiquem de olho nesse anime, etc e tal. É ótimo. Tipo, se a galera, se eles decidirem, não, cara, vou dar uma olhada, eles falarem, pô, cara, é um anime maneiro para a gente gravar, beleza, porque já rolou aquela identificação e aí a gente sente que o papo vai fluir. Agora, se, sei lá, duas pessoas... Vamos falar de Street Fighter, tá ligado? E aí, se duas pessoas, tipo, curtirem as outras duas, tipo, cara, não tô com tempo, não tô afim, não é minha vibe? É, eu acho que um podcast que ficou bom, mas o que a gente fez nessa vibe foi o Arya, porque ninguém tinha assistido, só o Seru. E por quê? Porque a gente tinha aquela regra de, tipo, alguma pessoa pode indicar um anime pra todo mundo assistir. Porque, assim, é legal, dependendo da situação, é legal porque a gente descobre coisas novas, tá ligado? Só que, às vezes, o podcast, tipo, às vezes a pessoa não quis assistir, assistiu três, quatro episódios e, tipo, sabe, pô, não curtiu demais, sabe? E, assim, tudo bem, sabe? Tipo, eu acho que o podcast não acontecer, não acontecer podcasts específicos desses animes não é mais um problema pra gente, assim, sabe? Eu acho que a gente já tá há muito tempo fazendo podcast e a gente já comentou isso outras vezes, que, tipo, não é fácil fazer podcast, não é fácil fazer podcast, quantos anos a gente tá gravando já? Quatro anos. Quatro? Vai ser quatro agora. E, assim... 2017, 2022, agora. É, modéstia à parte, tipo, a gente sabe, mesmo que seja um nicho, que, tipo, o nosso podcast é um dos maiores podcasts de anime do Brasil. Então, é... É verdade. O Media Kit está aqui embaixo. É verdade. Mas é mesmo. Alô, Publis, a mesa tá vazinha. O Mercado Livre. Olha, felizmente, eu já falei isso antes, a gente tá com ótimos podcasts de anime aqui, que são colegas nossos que, assim, mandam muito bem. E eu acho que, assim, a gente já passou dessa fase de comentar animes de temporada, todos os animes que saem, etc. A gente tem o nosso guia da temporada e tal, mas, assim, a gente tem... É que não é um guia o nosso, né? É tipo, vamos ver o que tem. Sim, mas a gente tem ótimos podcasts. A gente tem o Cantinho da Pá, a gente tem o podcast do Kitsune, que nem sempre fala de anime, mas são ótimos podcasts. Que é ótimo podcast. É, Kitsune da Semana, né? A gente tem animes overdrive, Cúpula do Trovão. Então, assim, a gente tem muita gente poda gravando sobre, criando conteúdo sobre, e que, tipo, já estão fazendo esse trabalho. Então, assim, eu acho que a gente chega pra uma constatação que a nossa vibe... Nós não somos mais relevantes pra vocês. A nossa vibe é lifestyle otaku. Sim. Então, é o que o otaku consome, o que o otaku veste, o que o otaku assiste não só anime, o que o otaku ouve, o que o otaku... Por exemplo, se é pra eu pensar que o Seru, ele odeia Cavaleiros do Zodíaco, tipo, ele não gosta de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Já viu a camiseta dele? Eu tô jogando a camiseta. Aí você pergunta, por que diabos? Dois motivos. Um, eu ganhei essa camiseta, né? Foi um evento... Alô, Elos, queremos você aqui! Foi um evento muito legal que a gente foi, todo mundo junto, tínhamos muito mais gente lá há muito tempo. É verdade, você tava em Brasília. E é uma ótima camiseta, é uma camiseta muito bonita, ela é boa, ela é cara, sinceramente, eu não comprei essa, desculpa aí, mas ela é bonita, foi muito legal. Ela é gostosa, ela é grande, ela é enorme em mim, mano, desvipado, ela é ótima camiseta. Podia ser no publi, Podia, mas foi, nós ganhamos, a gente ganhou, a gente foi convidado. É aquelas camisetas boladas, assim, eu não comprei, mas é linda, é muito da hora. Infelizmente, ela não é do Shum, é do Ikui, que é muito desgraçado, mas é legal, essa camiseta é bacana. Veja no YouTube. É, sim. É verdade. É verdade, gente, e obviamente, com essa mudança de estrutura, o YouTube vai se tornando muito relevante pra gente no próximo ano, assim, sabe? Tipo, a gente vai tá fazendo muito mais conteúdo pra cá e tudo mais, e o Spotify vai ser uma outra maneira, não é secundário, porque eu não gosto de chamar secundário, porque a gente tá lá desde sempre. Então, tipo, ele é a nossa rede, que a gente começou e tudo mais, mas, obviamente, agora o nosso foco, como depois de três anos o nosso foco foi lá, eu acho que agora, sabe, nesse quarto ano vai ser, tipo, realmente um... Essa coisa de mesa cast funciona. Tá bem popular, a gente sabe que as pessoas estão gostando, e é legal porque a gente pode se reunir e falar isso que não sabe. É, é legal porque a gente pode fazer melhor do que todos os outros que a gente tá fazendo, que a gente tá vendo também. E mais, a gente quer fazer coisas diferentes. Por exemplo, a gente fez o vídeo, isso é só um exemplo, mas a gente fez os vídeos antigamente, antes da pandemia, de desenhar Pokémon, e do desafio de sussurro. A gente quer coisas maiores, especiais do Anime Crazy, que tem o tamanho de um podcast. Pode fazer um board game, RPG. RPG do Anime Crazy, esse tipo de coisa é muito legal, sabe, podcasts que são grandes, que eu tô batendo a mesa com tudo. Por isso a Tati perguntou, por que a gente não tá usando base na mesa. Por causa disso. Tem o tamanho de um podcast, tipo, um episódio grandão, só que especial, porque com o vídeo a gente tem muito mais pra fazer, sabe? Não dá pra dar gostoso. É, a Tati deu o Casemiro, mas ele corre não também. Dá pra fazer muita coisa, Casemiro, queremos você aqui. Queremos você aqui, Casemiro. Dá pra fazer muita coisa com um vídeo grande, assim, sabe? Pô, a gente vai jogar alguma coisa, vai falar de algum negócio diferente. Tem estrutura importante, eu acho. Tipo, a gente não tinha um local. Tipo, sempre que a gente pensava em gravar, tipo, sempre era, vamos usar o sofá, vamos usar, era sempre meio improvisado. Aqui, tipo, agora que as coisas já estão colocadas devidamente como devem, tipo, tu puxa umas lâmpadas e, tipo, tá pronto pra gravar, entre as coisas. Só tem que colocar uma coisinha, sabe? tipo, obviamente, no futuro a gente quer que tenha tudo sempre pronto. Chegou, gravou, sabe? E é isso. Porque, isso é uma coisa que a gente aprendeu com o tempo também. A melhor maneira de tu fazer algo funcionar, dar certo, é não ter complicação técnica toda vez que tu for gravar. Porque, tipo, quando a gente ia gravar vídeo, porra, era uma hora, duas horas, sabe? Tipo, vamos lá, monta o negócio, tá ligado? Tipo, e aí bateria da câmera, e aí tipo, nossa, aí agora a gente comprou coisas que, tipo, pô, essa câmera pode ficar ligada por horas e horas e horas. Hoje, por exemplo, a gente sentou aqui, teve uma outra roba, que é a primeira vez. É, então a gente ia colocar os LEDs novos, e aí tipo, sabe? Sim, mas se você não vai sentar a gravar, e é ótimo isso. E, e eu acho que, tipo, tudo acho que vai acabar assim, o pé da Tati tá aqui, acho que é engraçado. Olha o meu pé de meia. Mas, eu acho que, tipo, isso, como a gente tá falando, eu acho que isso abre portas pra muita coisa, tá ligado? Eu vou falar um negócio, é, a nossa mudança aqui, ela não é apenas uma mudança estética ou de formato. Ela é uma mudança estratégica, mas ela é uma mudança que nós quatro tivemos a reunião, é uma mudança de postura também. É, a gente definiu que depois de tanto tempo gravando podcast, a gente queria fazer o projeto crescer. Sim. E a gente precisava ocupar os espaços, é, a gente precisava mostrar mais a nossa cara, e a gente precisava profissionalizar o projeto. Então, a gente fez todos esses investimentos, justamente pra dialogar com as marcas também, é, pra gente criar novos formatos, e pra gente crescer como podcast, porque a gente sabe que tem espaço, né? Então, a gente tá querendo... a gente tinha aquela... a gente tinha... tem ainda, né? O slogan do Mundo Otaku pra Todos lá. Sim. Tipo, não que a gente não use pra, tipo, pra tudo, assim, porque a gente... O nosso slogan tal é o cotidiano da vida otaku pra todo mundo, né? E eu acho que, se a gente quer que seja pra todo mundo, a gente quer abrangir pra todo mundo. E agora a gente chegou nisso. Sabe? Eu acho que, tipo, todo mundo que ouve o podcast, tipo, mesmo não sendo otaku, ou, tipo, querendo, tendo pouco de interesse, a pessoa consegue, pelo menos, entender e ouvir o papo, entendeu? Tipo, às vezes a gente recebe feedbacks, por exemplo, de mães que tão ouvindo, sabe? Tipo, eu acho isso mó legal, porque, tipo, a gente consegue dialogar com as pessoas. Então, tipo, a gente pode... vocês podem ver, tipo, não é aquela coisa, tipo, nossa, vocês tão tirando a essência do projeto. Não, porque, tipo, continua sendo a gente, tá ligado? Não muda nada, A hora que a gente pode agora, é, indo direto pro YouTube, trabalhar as legendas e também ser acessível pra pessoas que têm deficiência auditiva. Então, assim, não existem muitos podcasts de anime no YouTube, especificamente, com uma estrutura mais robusta, mais madura. É claro que a nossa estrutura, a gente quer que ela cresça e que a gente consiga fazer coisas, é, igual os podcasts gringos fazem e até outros podcasts de outros ramos aqui no Brasil fazem. Sim. De ter um estúdio mesmo, mas a gente precisa começar de algum lugar e a gente foi, vocês que acompanham a gente desde, né, desde o início, vocês acompanharam todos os projetos, né, e o Gusto tinha agradecido no início, né, os nossos apoiadores e tal, mas não só os apoiadores principalmente, mas todos os ouvintes, porque a gente fiz, fizemos todas essas transições, a gente fizemos, eu terminei a frase, eu quis, mas você não me deixou brilhar. A gente fez todos esses mini testes, né, até a gente abraçar um formato e decidir, tipo, qual ia ser a nossa identidade, qual ia ser a nossa pegada, qual ia ser o nosso novo foco e vocês abraçaram todas as mudanças que a gente foi fazendo. Isso é uma parada absurda, gente, pra gente, por exemplo, pô, a gente do nada, a gente falou, não, a gente vai parar de ficar falando de anime, tá ligado? E aí vocês começaram a falar, tá bom, tá ligado? Beleza? Então, tá bom, vai lá, vai, faz aí, faz aí. E aí, tipo, pô, a gente pegou, a gente pegou Otaminas, por exemplo, pô, a gente falou, vamos fazer um podcast só com as minas, tá ligado? Beleza? E aí a galera foi lá ouvir, tá ligado? Tipo, pô, evento, tá ligado? Que seja, qualquer coisa, assim, tipo, e eu acho que pra gente, isso, de a gente fazer essa mudança de estrutura, de profissionalizar a parada, a gente fez muito mais tranquilo sabendo que a galera abraça. E depois de tanto tempo, a gente merece essa mudança, mas sabe quem merece mais essa mudança? Vocês que assistem a gente há muito tempo, né? Porque vocês merecem um podcast bom pra vocês assistirem. Às vezes eu falo, às vezes baixo o Lula, mas é isso. Vocês merecem esse podcast bonito, mais bem feito pra vocês assistirem, sabe? A gente também merece esse podcast legal pra gravar, né? Comfortável. É, eu acho que uma estrutura melhor, porque, querendo ou não, tipo, ficar gravando sobre o Discord é meio chato, tá ligado? Tipo, depois de um tempo, você chega ali e fala, vamos lá, tá ligado? Entrou no Discord, liga a câmera, e aí, tipo, a gente acaba tendo uma discrepância de microfones, que eu acho que a mim incomodava. Tipo, assim, não que, tipo, seja ruim, ambos todos ótimos microfones lockers, assim, tipo, tem uma estrutura muito boa, mas, tipo, todos com o mesmo microfone, todos com a mesma qualidade, todos com o mesmo, no mesmo local. Na mesma câmera. É, na mesma câmera, tipo, pô, é muito melhor, assim, sabe? Pra editar também, né? A parte técnica falando. Agora você sabe, né? Agora que eu edito o Otaminas, pra quem não sabe, eu edito o Otaminas, junto com o Seru, então, e o Chá da Tati, né? Então, as pessoas ficam assim, Tati, quando vai ter Chá da Tati? Eu tô, tipo, assim, gente, meu amor de Deus, vai ter, vai ter. Quando, ele vai vir, quando for a hora de vir. Ele vai vir, mas quando ele vier, ele vai vir lindo. Esses programas, os O Anim Craze saem toda sexta-feira. Esses outros programas, são quando, é, entendeu? Gente, é porque, tipo assim, é aquela coisa, é, Directed by Tatiana Maforte, Roteiro by Tatiana Maforte, Edição by Tatiana Maforte, Post social media, Tatiana Maforte, não dá, entendeu? Não dá. É muita coisa, mas vai sair. Eu vou fazer uma exposição de rápido aqui, a Tati falou assim, não, eu tenho muito trabalho e tudo mais. Aí, ontem ela falou, Renan, eu posso fazer um Instagram pro chá da Tati? Eu falei, cara, pode, ó, se você tá ansioso e pedindo mais chá da Tati, você não entendeu a essência do programa, essa não é ideia dele. Não, e se você tá ansioso, imagina ser louco. Isso é verdade, isso é verdade. eu ia falar um bagulho aqui e vocês me fizeram esquecer, pera, além dessa parte da coisa técnica, de ser bom, eu vou começar a rir. Bateu, velho. Vamos de novo. Pera aí, deu um ataque de bobeia, e deu um ataque de bobeira. Não, eu vou, eu vou, eu vou. É o famoso eu que bebo, tu que cai, né? Eu fiquei feliz da gente gravar podcast presencial, tipo, fora essa parte técnica, é que, eu acho que boa parte da gente, que não somos pessoas que, são extremamente sociáveis e saem por aí, a gente fica dentro da, a gente fica dentro da toca, assim, o Gusto, ele gosta mais de um rolê, mas assim, de qualquer forma, a gente está impossibilitado, impossibilitado. Você está em impossibilidade. Impossibilitagem. A gente está em jogabilidade, a gente... Vamos fazer um programa, impossibilidade. Chama o James Bond. Exatamente. Ai, eu não posso rir, eu estou com vontade de mijar. É isso. Eu estou presa. Eu avisei, eu avisei. E o pior é que eu estou com sede, eu estou andando assim, o copo, o copo está assim. Vocês não estão vendo, não vai passar aqui não. Mas enfim, a gente está com essa questão, muitos estão, de nós não sabemos mais de que hora eu vou dar um tiro nos joelhos do Renan. Bateu, gente, ela não consegue mais. O Renan, ele é hiperativo, gente. Ele está aqui, ele está assim, com a perninha, que saco. Problemas. Gravação presencial é isso. É legal por causa disso, levar a coice do Renan. mas a gente não sabe mais socializar. Não. E... Não. O Seru acho que nunca soube. Caralho, minha mãe veio aqui e não conseguia falar com a minha mãe. Eu quero contar essa história agora, velho. Antes da pandemia, tipo, quanto tempo antes da pandemia? Em 2017, eu conheci vocês. Às vezes, 19, caralho. Hã? Tu conheceu a gente no PowerPoint, pelo Discord. Sim, foi em 2019, então. Foi em 2018. Eu conheci esses dois aqui e mais algumas pessoas. E... 18 que eu fiquei muito preocupado naquela época. que eu achava que o Seru era bolsonarista. What the fuck, cara? Aí... Ele conheceu meu pai depois... Eu tinha muito... Eu ficava muito nervoso pra falar, caralho, o Seru, mano. Aí, tá ligado? Por causa das opiniões dele, né? What the fuck? Aí a gente falou assim, caralho, mano, what the fuck? Mas aí, velho. N. Rua, né? Depois dessa... dessa afrante, minha personalidade. Conheci esse povo e por um tempo eu fiquei gravando com eles. Aí, depois do tempo quando eu rende pra São Paulo, comecei a sair com eles. Primeira vez que eu saí com gente. E aí, eu comecei a sair com as coisas. Eu aprendi a socializar com pessoas, sabe? Só que aí... Aprendeu? Eu aprendi. Antes da pandemia, eu tava... Shesky. E aí, chegou a pandemia, eu desaprendi tudo, mano. Tipo, acabou. Sabe? E eu percebi agora, depois de, né, que a mãe do Renan veio visitar a gente aqui, ver o irmão dele também, esses dias, uns dias atrás, veio a Tati Augusta e, né, todos estão... E... Mano, depois de, tipo, a mãe do Renan e o Renan passaram uma semana aqui. Tipo, no primeiro dia, eu já não conseguia porque a gente não conhece. Sabe? Tipo, complicado, né? Conheci a minha mãe, cara. Morri uma nova vez, não conheci ela também. Tipo, eu ficava... Assim, eles estavam começando a visitar uma semana, eu não tinha que ficar lá sempre. Eu fiquei no meu quarto, deixei o Renan e o Renan. Mas, o resto das visitas, quando veio, tipo, a Tati Augusta e a produção que eu conheço... E a produção... Ele não consegue. Que eu conheço bem... Mano, eu socializei com eles por duas horas e depois eu falei, mano, o que que eu faço? Eu fui pro meu quarto. Não, socializou ainda, Porque ele tava aqui, tipo, ele tava aqui, ele tava tentando. Não, 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 não. Ele tava aqui com o celular. Eu tava jogando o gato. Ele tava fisicamente aqui. Eu tentei. E meio mentalmente, mas ele tava, tipo assim, cara, o Mamu Sumê, cara, o Mamu Sumê. Ele tava jogando o joguinho do Mamu Sumê. É que tava viciado. E, e assim, eu compartilho dessa sensação porque o Gusto é o único que é o labrador que fica na lama, assim. É, exato. Sendo que assim, agora a gente tá passando por uma transição, eu realmente espero agora de coração que essas variantes e etc, tipo, tomem um pau da vacina e a gente consiga continuar essa progressão que é a gente ter cada vez menos casos e a gente voltar pra realidade. Só que querendo ou não, pra algumas pessoas é um pouco mais fácil, como por exemplo pro Gusto, mas pra outras pessoas e até mesmo eu que sempre fui uma pessoa mais extrovertida e socializável. Socialidade. Socialista. Socialista. A de vermelho e tudo. Esse chefeio vermelho não me engana. Betis. Eu lembrei do vídeo do vídeo do Matheus. Aí, a gente tá tendo várias ideias. Socialidade. É que o Luffy votou no Lula. Hein, Dilma? Mas enfim, então assim, até eu que me achava uma pessoa bem sociável, hoje em dia, tipo, com... Ela tá tentando, tá, gente? Ela tá tentando. É que ela vai indo pro canto. Cara, ele foge de mim, sei lá. Por que foge dele? Ele não tá sentindo, eu tô vendo. Eu comi pizza, eu devo estar com bafo e aí o microfone vai embora. Eu não consigo terminar o que eu vou falar. Vai, continua. Até eu que sou uma pessoa sociável, tenho dificuldade, estou tendo dificuldade. E aí, eu tava até conversando com a produção que... 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 é... Tanto eu quanto ele, né? A gente mudou de casa, veio a pandemia e ficamos os dois fechados, eu e ele, saca? É... Casamos depois, enfim, deu certo, né? Casamos. Mas os dois... É o famoso, tinha tudo pra dar errado. Não sei o que deu certo. Não é que deu certo. Mas a gente tá tendo que aprender a socializar. Então, assim, ele teve um evento que ele teve que ir por causa do trabalho e, assim, como que faz, sabe? Voltar a ver gente, ter que sair de casa, pegar ônibus e não sei o quê. Então, assim, a gente tá nesse processo da gente tentar voltar a socializar. E eu acho que o podcast presencial, ele... ele é importante por causa disso. Assim, assim, não sei se pra todos vocês, mas pra mim, particularmente, voltar a ver gente sem ter um pânico absurdo. É claro que, assim, eu vendo vocês, eu fico muito mais tranquila do que, sei lá, eu vendo outras pessoas que eu não conheço e não sei a rotina. Porque eu conheço a rotina de vocês e eu sei que, tipo, mesmo que, sei lá, se um de vocês estivesse com alergia e sentisse que tá com algum tipo de sintoma de gripe ou algo do gênero, nenhum de nós seria, tipo, irresponsável de... da gente se... da gente se juntar. Mas, assim, a gente tá observando, sabe? A gente sabe que a gente, tipo, tá fazendo poucas coisas e o que a gente faz é com responsabilidade. Enfim, álcool gel e máscara, apesar da gente não estar usando agora, nesse momento, né, específico. Vocês não gostariam de ver a gente de máscara. É, porque senão a gente teria que ir a dar assim. Mas, enfim, então tem essa importância também da gente começar a voltar a ver gente. Eu tive uma experiência, inclusive, há pouco tempo de ir num evento da empresa mesmo e, tipo, eu não saber como interagir com a pessoa, assim, tipo, eu falo, tipo, sabe, tipo, você vai lá, dá o soquinho, eu não sei, tipo, você conversa. E aí, tipo, o que que eu converso com a pessoa, sabe? Se é assim pra você agora, imagina pra mim, tá ligado? Não, é, e tipo, eu sempre fui uma pessoa também que, porra, eu vou lá e converso com as pessoas, tudo bem. Mas, atualmente, eu tô, tipo, assim, cara, o que que eu falo contigo? O que que eu, sabe? Tipo, o que que eu engajo? Minha vida sempre foi assim, agora tá pior, porque, tipo, eu falo com essas pessoas porque eles são meus brother, tô acostumado com eles. A Tati, a Tati é mulher, a Tati é brother. E aí, a Tati é mulher, mano, do nada. Me and the boys, and the girls. O povo fala que, ah, mas ela é mulher, você vai chamar de brother? Vou. E, anyhow, o ponto é, tipo, depois da pandemia, tem esse negócio de, mano, fiquei tanto tempo em casa sem ver gente, agora a gente vai sair e falar com todo mundo, né? Eu não fazia isso antes. Então, vamos fazer depois. A gente falava isso, falava, não, acabou. Não vou mais, né? Porque, assim, o lance da pandemia foi que, tipo, assim, o último rolê que a gente teve, assim, com os nossos amigos foi o Anime Awards. E aí, depois do Anime Awards, tava todo mundo cansado e tal. E a gente não, a gente não topou um karaokê, né? E a pouca gente e tal. Ele insistiu. Ele insistiu. Ele entregou. Mas, ó, eu, eu mudava longe, cara. Não, não tinha como. Então, assim, e aí, durante a pandemia, a gente ficava assim, não, cara, era, tipo, se a gente superar isso, tipo, a gente vai sair, a gente vai fazer os rolês, a gente vai londer a cara do outro. Eu queria dizer que eu estou nessa vibe ainda, tá? Inclusive, no caso, complementando assim, eu tô muito feliz de estar gravando um podcast porque eu ainda não tô com a minha cota social preenchida. Então, assim, é muito bom. Porque, assim, eu sou uma pessoa... Você é carente. Nossa, eu sou uma pessoa que eu vivo de contato social. Mas, pô, isso aí, eu não tô nessa pila também, atualmente. Tipo, é que a gente foi os mais pessimistas. Pra gente, todo mundo morreu. A gente ia morrer, todo mundo era isso. Mas o... Tipo, a gente fala, cara, se voltar, vamos, vai ter rolê todo final de semana e tudo mais. E, tipo, começou, assim, agora tá um pouco mais tranquilo de liberar e, tipo, pô, barzinho, eu fui em um barzinho há pouco tempo, mas, tipo, por conta do trabalho, eu tava ali, eu falei, pô, vamos fazer aquela social de trabalho normal. E, tipo, lado de fora, toda aquela coisa, assim. E, mesmo assim, eu falei, cara, eu não preciso falar isso toda semana, tá ligado? Tipo, beleza, ficamos tanto tempo em casa e tal, foi mesmo. se eu pudesse, eu ainda tava saindo toda semana, eu quase não ficava em casa. Eu não gostava de sair antes, depois da pandemia, eu pensei, mano, agora não só eu não gosto de sair, mas eu tenho dificuldade e eu tô, tipo, da hora. Então, eu tô feliz ficando em casa. Eles não gostam, eles mandam áudio. Eu gosto muito de conversar com as pessoas por texto no WhatsApp. Hoje em dia, eu gosto mais de conversar com as pessoas por texto no WhatsApp. Tipo, é prático e eu não preciso ver as pessoas. Não entendo errado, isso aqui é legal, mas só isso aqui, mais que isso é muito, tá ligado? Eu ia falar, o cara faz podcast. Não, não, então mais que isso aqui é muito já, tipo, pode parecer ruim. Áudio, sou um defensor. Acho perfeito. O que vocês acham de áudio? Eu acho maravilhoso. Calma, não mata a pauta de podcast. Não mata a pauta de podcast. Mas é, criar esse negócio, tipo, com o tempo, depois da pandemia, é claro que eu tenho que ir acostumar a sair de novo, vai precisar, e eu quero ir em alguns lugares e tal, mas... Não foi não, não foi não. Ah, tu queria ir na liberdade. Eu quero ir, eu quero ir ainda, porque eu comprei um Mac MacDuray, tá sem dinheiro. Mas... Tu tá com o meu cartão do metrô ainda. É só ir. É verdade, tem uns 800 conto. Ninguém usa. Mas é, gostar de sair, se tornou uma coisa muito distante pra mim, mas eu não acho ruim isso, sabe? A pandemia me mostrou que eu posso ficar em casa, quando eu mostro pra todo mundo que tava pra ficar em casa, até vocês aí que não conseguiam, que tá bom no sofá, e agora tá de boa, tá bem suave. Não, mas eu acho que é importante a gente, enfim, tá junto, poder socializar, como a gente falou, de, tipo, reinserir isso, porque vai que a... Se reinserir a sociedade. Mas é porque aquilo, pô, os rolês que a gente tinha, quando eu tinha com os apoiadores, inclusive, Saka, Rodolfo, aquela galera que a gente ia, tinha os rolês todos, então um beijo pra todos vocês que continuam vindo a gente. Porque tinha a Pri. A Pri. A Pri, nossa. A Pri, inclusive, só falando, ela mandou um beijo pra todos vocês, tá? É porque a Pri morou no mesmo prédio que eu. Na mesma época. É, a gente, em andares diferentes, eu deixei pra ela um negocinho hoje, que era da garagem, e ela falou, ai, manda um beijo. Você falou, eu não me senti apertado. Então tá aqui, dito, Pri, ao vivo. E é louco, porque, tipo, por mais que a gente, ah, a gente, tipo, o máximo que a gente faz é, sei lá, um soquinho, assim, eu não consigo mais, eu tenho uma dificuldade muito grande de, tipo, dar um abraço. Eu dei um abraço em você. Um abraço em você. Que foi uma vez que eu, que você precisava de um desentupidor de... Aliás, tô pensando de novo. Fala sério, cara, é pra isso que eu sirvo. Desentupidora, caralho. Eu vou comprar, porque eu acho que tinha resolvido o problema, mas não resolveu 100%. Aí, legal foda. Eu não comprei um desentupidor, né? Eu não lembro, eu não lembro se foi, tipo, foi depois que passou um tempo que eu tomei a segunda dose e aí já tinha passado os 15 dias e tal, e aí eu me senti segura pra dar um abraço no Gusta. Mas, assim, cara, olha que louco isso. Tipo, você fica, né, então, eu ainda tenho essa questão. E, assim, eu não gostava muito de, tipo, abraçar. Eu também não sou muito desentrada. E eu detestava essa história do, sabe? Um beijo na... Abraço. Sai da hora isso aí, mano. Hoje em dia, eu já, tipo, cara, não chegue perto de mim. Eu nunca fui perto de abraço. Nem sou... Não, pessoas que você conhece dão abraço pouco. Esse podcast virou, tipo, assim, questões do quase pós-pandemia, né? É, voltando a... Otácus voltando a viver. Otácus voltando a viver. Tá, mas isso aí é muito interessante esse tema do abraço, porque, pô, em festa de... O tema do abraço. É sério, é sério. Por quê? Não era fenômeno qualquer. Era um fenômeno... Abraço. Era um fenômeno abraço, não, mas qual que era a palavra terceira? O efeito abraço. O efeito abraço. O efeito abraço. É isso, por quê? Não é o microfone que foge, agora a gente tá vendo. Cara... Alguém, depois. Vamos lá, então, por quê? Quando você tá numa festa de família, com família distante, faz tempo que você não vê, você vai cumprimentar ela, tipo, mano, existe aquela distância, tipo, você é da minha família, aí você ainda é um pouco próximo de mim, eu não sei se eu gosto de você, o que você tá fazendo aqui? E aí, você cumprimenta... É o famoso parente, né? É parente. Conhecido. Aperto de mão, um toquinho, isso antes de pandemia e tal, o clássico. Tá subindo um... Alguma coisa. Um drone. É o bom, você tá ouvindo, então tá bom. Você dá um aperto de mão pra alguma pessoa e tal, beleza, e, cara... Será que os caras estão gravando podcast na hora da gente aqui, ó? Gente, a gente comprou um drone. Mas é, tem momentos muitos, muito específicos da minha vida, enquanto eu tava nessa festa de família, eu decidia, vou dar um abraço naquele cara. E aí, tipo, eu sabia, a primeira vez que eu fiz isso com um membro distante da família, foi, tipo, eu vi que ele vinha, assim, fazer um aperto de mão, sabe? E eu falava, não, vem aqui, assim. E aí, eu sabia que quando eu dei um abraço nele, tipo, ele ficou muito desconfortável. Eu falei, nossa, mano, agora vai ser todos, velho. E aí, tipo... Eu acho muito desconfortável. Era aquele... Não, quando a família, assim, mesmo sendo distante, eu choquei. Era aquele negócio, tipo, ele vem com o negócio, desvia o dó da mão, assim, não, vem aqui, mano. E aí, pode fazer aquele abraço que é, tipo, tapinha nas costas, que é, tipo, você bota a mão por trás e só faz o... Não, exatamente. Pronto, é isso? Eu acho o abraço muito desconfortável. Eu acho que é uma invasão de privacidade. Esse é o abraço mais ok pra quando a pessoa não é totalmente íntima. Não precisa, não precisa. Aperta o João, mas olha só, você já é meio esquisito com o contato físico. Eu acho o contato físico meio desnecessário. Você é meio repelente, assim. Eu gosto do meu espaço. Eu concordo. Vocês me conhecem, eu curvo, velho. Eu fico que me curvo. É hábito, já. Gente, eu sou o Olaf. Eu gosto de abraços quentinhos. Eu apoio. É isso. Eu gosto de abraçar as pessoas todas. Eu gosto de abraço das minhas amigas. Eu gosto de abraço de mulher. A gente encontrou o Pedro. De homem, não. Eu também, Tatiana. O Pedro da Animes Overdrive, ele adora o abraço. É verdade. Eu adoro. Aliás, Pedro, saudades do abraço. É isso. Mas ele é louco por abraço também. E eu ficava assim, cara, legal, pô. Vou dar um abraço pra uma pessoa, né? Mas tamo aí também, né? Eu gosto de abraçar pessoas próximas. E como disse a Tatiana, eu gosto de abraço de mulher. Muito obrigado. Eu também, pô. Mas abraço de mulher é top. Compartilhe. Se eu não te conhecer, né? Se eu não te conhecer, por favor, não faça isso. Compartilhe com o efeito da Tatiana. Ah, gente, então. Eu tenho um problema muito sério, porque assim, todo mundo ficou com receio de abraçar na pandemia. E aí você fica meio assim. O meu problema é que, tipo assim, é meu instinto natural. Caralho, não. E eu tenho medo. E às vezes eu tenho medo, tipo assim, eu vou no impulso, eita, calma. Eu tenho que me segurar, porque tipo, não. Eu entendo. Não tá falando de abraço. Sabe? É que o toque é estranho. Tipo, depende, depende. Se é a pessoa próxima. Antes era super tranquilo. Mas é que assim, conheci uma pessoa, opa, tudo bom? Isso aí, o Rodolfo. E é isso. Mas bem, legal. Pô, maneiro esse papo aí. Braços, caralho. Mas... Foi um minicast dentro do podcast. É, é isso mesmo, cara. É, é isso mesmo, cara. Mas eu acho que é, esse ano vai ser muito essas paradas. A gente quer, a gente vai ter educação. Abraços. Eu não quero abraço. Mas um dia, a gente vai botar teus olhos dentro da outra coisa. Não me dá abraço, obrigado. Mas o... Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Então vamos cumprir isso. Me dá dinheiro, e eu te dou abraço. É isso aí. Muito obrigado. Abraço grátis, aceita. O famoso meeting greet. Nossa, o Cero vai fazer um meeting greet só dele. Pô, você dá dinheiro, eu dou abraço. É isso aí, perfeito. É, isso aí. Tu vai de massa. Mas, mas... Pô, legal. Acho que tipo, acho que a gente vai acabar tendo mais liberdade nos nossos próximos podcasts. Mas lembrando, agora a gente vai tirar algumas semaninhas de férias, entre aspas. Três semaninhas, eu acho que vai ser mais ou menos. A gente volta em janeiro, segunda semana de janeiro, se não me engano. Então, a gente vai ter... É a primeira vez que a gente vai fazer isso, aliás. Ano passado, a gente fez isso também. Mas a gente saiu mais tarde e voltou mais cedo, não foi? Foi menor. Foi... A gente voltou uma semana, eu acho. Foi uma semana só. Eu acho que a gente voltou na primeira semana de janeiro. É porque, na real, a gente, dessa vez, estamos bem antecipados nas gravações. Coisa que não acontecia antes. Verdade. Esse aqui vai ser no dia 17, esse podcast aqui. Então, vai ter duas, três semaninhas. A gente vai começar na segunda semana de janeiro. A gente não tem a data exata. Pode até pegar aí pra ver qual que é o dia, melhor. Vou puxar aqui. Porque a gente quer tirar, realmente, um tempinho pra gente repensar em podcasts, pensar em pautas, ter um brainstorm aí, sabe? Tipo... E também a gente poder curtir um pouco as nossas famílias. Eu mesmo vou ir pro Rio Grande do Sul, que eu não vou fazer 2020, eu não fui. Então, agora a gente vai ir. E, tipo... Tava bizarra a situação. E aí, pra mim, era algo, assim, tipo, realmente... O Gusto também. Vai ver a família dele. É. Eu também vou ver a família. Então, todo mundo vai conseguir fazer. Então, a gente quer tirar esse momento, realmente, pra dar uma descansada. E não só... A gente volta dia 14 de janeiro, então, tá? Dia 14 de janeiro. E não só, tipo, vocês irem lá, mas também dá tempo de vocês irem, voltarem. E aí, tipo, ver se tá tudo ok. Pra aí, a gente poder voltar e gravar. Tem que olhar os 15 dias, que a gente tá fazendo isso também, dar 15 dias pra gente... Tanto que, quando a gente vem gravar aqui, a gente quer, pelo menos, gravar de 15 em 15 dias pra todo mundo ficar... A gente sabe que no fim do ano vai ter um... É, a gente vem, provavelmente... Vai ter um surto. A gente vai... No fim do ano... Tem coisas que são, né? É a realidade. Nossa, madeira... Não tem madeira aqui. Tem madeira aqui. Mas a gente... Provavelmente, o nosso esquema vai servir... A gente ainda não sabe quais vão ser os dias, mas gravar pelo menos dois podcasts... Pra fazer valer a pena não só, né? O tempo que a gente já tá aqui, não ficar vindo toda semana, mas também gasolina e coisas do gênero em nossos horários. É melhor. Tipo, quando a gente grava um toda semana, é muito mais trabalho de editar e tudo mais. Então a gente quer, pelo menos, deixar adiantadinho os podcasts, porque aí dá tempo de fazer os highlights, que o Seru também tá fazendo agora. Então dá tempo pra produzir mais, né? E tudo mais. Mas bem, vamos indicar alguma coisa pra galera? Vocês querem indicar? Antes, acho que podia rolar um spoilerzinho de 2022, né? Eu não sei nem o que eu vou comer. Ah, gente, tem uma coisa. Tem gatilhada pra 2022, a gente já pode dar uma comentada, né? Anime Awards? Anime Awards! Olha aí! Pô, verdade, né? O que a gente vai falar do Anime Awards? Tipo, tem data, mas a gente vai ter... Vem aí! Vai ter Animal Awards. Vai ter Animal Awards, tá confirmado. Vai ser com o Amelete. Vai ser com o Amelete. Provavelmente semi-presencial. A gente vai ver. Vamos ver. Assim, quase certo. Mas, tipo, só apresentadores. Também a gente colocou isso que... Beleza, eles fizeram a Comic Con e tal, tava todo mundo lá, mas a gente quer que seja só, pelo menos, apresentadores e um pouco da equipe de produção. Sim. Pra evitar muito contato. É, e todo mundo testado. E numa área maior, assim. Então, se tiver convidados, provavelmente vai ser pré-gravado, como a gente tinha feito em outros anos. E, não vou falar a data, mas o Anime Awards vai ser um pouquinho depois do que vocês estão acostumados. A gente pode falar que vai ser em março. Vai ser em março. Vai ser em março. Porque, acho que foi uma decisão nossa também, que a gente quer um pouco mais de tempo pra organizar e conseguir fazer as coisas do jeito que a gente acha que é o perfeito e o ideal. Tá ligado? Então, tipo, a gente pegou um pouco mais de tempo e também porque a gente quer ver como vão estar as coisas depois do carnaval. Exatamente. Porque pode ser que o mundo acabe nesse momento. Mas, assim, bate na madeira. De fato, não queremos que isso aconteça. Mas tá aí. Final de ano, ano passado, aconteceu a mesma coisa. Não queremos nem que o carnaval aconteça. Hã? Nada. Não, até porque, assim, isso não só impacta a forma como o Animal Awards vai funcionar, mas também impacta aqui, né? A gente quer que tudo dê certo porque se por acaso tiver algum outro surto, algo do gênero, a gente vai ter que pausar esse formato e vai ter que voltar ao que tá valente. A gente vai avaliar com calma. Mas o ideal é esse espaço aqui agora ser nossa casinha. Ser aqui. E o Animal Awards também ser agora finalmente voltar a ser o que era. É, acompanha aí. Arroba Animal Awards BR no Twitter e no Instagram. Vão acompanhando. A gente já voltou, verdade. Porque, assim, já tem uma oportunidade saindo e, cara, assim, se der tudo certo, o que a gente tá querendo e se a vacina nos ajudar, rapaz... Vai ser veneral. Nossa, vai ser... Passar essas viram? Passar uma moto, gente. Fora que a gente botou... A gente fez um form que não está mais no ar, então não adianta. Não. Agora, enquanto a gente grava, está. Mas quando sair o podcast não vai mais estar no ar. Verdade, verdade. E a gente anunciou nas nossas redes que é um form para você indicar, ou se indicar, jurados para fazer parte da nossa banca, não só influenciadores. Quando sair o podcast, inclusive, vai ter o site pronto já também. O site já estava com novos jurados. Ah, sim. E aí, essas indicações, principalmente de pessoas que fazem parte de... Da academia, assim, são pessoas que... Academia. O júri técnico, tá? É, o júri técnico. Então, quando eu digo academia, são pessoas que escrevem artigos sobre, que pesquisam a respeito de áreas de animação, modelagem 3D, roteiro, cinema, enfim. Então, isso é bem bacana. E o Renan deu um spoiler, eu não vou falar, porque eu quero que vocês vão lá no site do Anime Awards ver, mas o Anime Awards tem categorias novas. Tem. Então, e... E menos... E algumas categorias que não estão mais lá. E algumas categorias que saíram. Então, tem algumas coisas novas nas categorias. E também temos mais jurados. Então, vão lá no nosso site. O Anime Awards todo ano ele dá uma mudadinha em algumas coisas, porque a gente quer tentar ainda achar o formato ideal de premiação. E a gente quer melhorar. Eu acho que todo ano vai ter alguma mudança diferente, alguma coisa. E é sobre isso, cara. Mas bem, mais alguma coisa que vocês querem falar aí? Não, eu quero fazer uma indicação que dessa vez eu tô com ela na Porta Língua. Não, agora não sei. Então, eu acho legal as indicações de semana agora, porque, tipo, não tem o PC aqui. O que eu vi? Cadê? É, isso é um problema. Vai lá. É verdade, é verdade. Não que eu já tenha gravado podcast e olhado pastas do Pinterest. Imagina. Mas, enfim. Eu tô assistindo, mas ainda não terminei de assistir A Roda do Tempo na Amazon Prime. E é uma série pras viúvas de Game of Thrones. A gente tava falando sobre Game of Thrones, Seru? Sim. Em algum podcast, não foi? Que a gente falou que... Ah, foi que a gente falou que a gente acompanhava todo domingo e tal. Família. Ótima experiência. Então, É, porque ele via com o pai dele, eu via com o meu pai. Então, essas coisas assim de meus irmãos. Mas, A Roda do Tempo, tipo, eu não sei se isso é fanfic das pessoas, mas eu ouvi as pessoas dizendo que a pessoa que escreveu esse livro, né, esse autor, é o George R.R. Martin, que é o autor dos livros de Game of Thrones. E de Aldo e Me. É, como é que é o nome? É a Gelo e Fogo, né? É a Crônicas de Gelo e Fogo. É, ele... Eu não sei se ele era contemporâneo do George R.R. Martin, ou é engraçado falar George R.R. Martin. Também tô aqui. George R.R. Martin. George R.R. Martin. Martin é Tolkien, né? Não, Tolkien é o outro. Tolkien é Hobbit. É, é. J.R. Tolkien. Porque a... A que não deve ser nomeada também fez isso. Então, eu não sei se é mais fácil de abreviar, porque os nomes são grandes, né? Mas é porque é comercial, né? É comercial. O meu nome no cartão também tem um nome. É, mas deve ser coisa de coisa inglês. Não, não sei. Autor inglês. Mas, enfim, falou que o cara do Game of Thrones era fã desse cara. Ô, louco. E... E, tipo... Dizem que ele se inspirou em algumas coisas. Então, eu não sei se é fãfic da galera ou se é verdade. Mas a série é muito bem feita. E, assim, tem umas paradas... Tem mais parada de magia do que tem em Game of Thrones. Bom. Só que os efeitos, assim, das magias e tal, eu achei muito bem feitinho. É da Amazon Prime? É, da Amazon Prime. É muito maneiro. É que eu vi deles... O elenco é bem legal. Eu ouvi falar bem mesmo. Aquele de que eles dão Tire Nazista também, os efeitos são bem... Deio podros. Não é bom. Qual? Não é como é que era, era um monte de gente matando os nazistas que soubeu nos Estados Unidos. Eu achava muito da hora. Ah... Eu sei que é Hunters. É, Hunters. É, Hunters. Era bom pra caralho. E aí, é... Eu tô assistindo a série e a série é bem maneira. E, tipo, assim... A série tem umas mulheres, tipo, muito fodonas, assim. Sério. Essa série é uma das séries que eu vi que tem, tipo, mais mulher foda por metro quadrado, assim. Você fala, tipo, Brasil! Porque tem umas magas lá e, tipo, só podem... Tipo, as bruxas, assim. E aí, tipo, tem os níveis das bruxas e elas são, tipo, muito fodas. É maneiro. Essa não é a minha recomendação. Essa é pra você. Eu quero depois que você veja um trailer de um jogo que vai sair que se chama Forspoken. Nossa, pode crer. É um jogo da Square Enix que, aparentemente, tem uma protagonista negra, mulher, que é muito grata, Jesus Fuck, e que vai... É meio mundo aberto. É um mundo aberto. Toda a lore do jogo é baseada num reino que até gosta de personagem mulher e tem um ranking de qual é a mulher mais foda, assim. Parece muito legal. Qual que é o nome? Forspoken. Forspoken. Depois eu te mando. É muito legal. Muito mesmo, assim, sério. Parece Square Enix com coisa que eu paro errado, assim, mas tá bem da hora. Posso fazer um adendo aqui? Eu gostaria muito que agora que nós vamos facilitar a edição, a gente dificultar essa edição e de vez em quando aparecer sem imagens ou nomes. Já acontece, tá? Já tem acontecido nos estúdios. É verdade. É porque eu não vejo o YouTube do Spotify. Viu? Só, gente, é essa hora que a gente pega a pessoa do público, entendeu? A gente não vejo, não. Já vi uma vez? Assim, pra não falar que eu não vejo o YouTube, eu vou no YouTube comentários. É. Eu, normalmente, às vezes eu deixo o vídeo rodando. Aí fode com a nossa retenção. Não, eu deixo o vídeo rodando e aí fica lá. Aí, ó. É bom, é bom. A retenção aí, a retenção. Ou, deixa os vídeos rodando, por favor. Vídeos rodando. Mas, roda do tempo. Porque eu tenho que falar antes. Mentira, eu vou indicar primeiro, então, porque a gente desbrigar ainda depois. A gente vai dividir a retenção. Eu vou indicar Hawkeye, ou Gavião Arqueiro. Porra, a verdade saiu essa porra. Tá rolando. Não foi flopado, não? Cara, então, tem um pessoal que não tá gostando e eu entendo o porquê. Mas, se você pega uma visão, tipo assim, cara, da guria nova lá. Como se chama da pessoa de agora? Bada, guria nova lá? Ai, cara, esse nome da heroína. Mas, enfim, que é quem o Gavião está meio que ensinando. É bem legal essa visão dela. Mas qual que é a pira dessa? Tipo, a história... É filha dele? Não é a filha dele. Mas a história se passa tipo, ele depois? É depois de Ultimato. Família dele foi apagada. Não, não, é depois de Ultimato. Não lembro. Ultimato, tudo volta ao normal. É mal, tudo volta. É. Só que tem pessoas que morreram nesse processo, inclusive, a gente não é Spaniel já tem anos, né? Então, vamos lá. É, o Tonho morreu. A Viúva Negra morre, a Natasha morre e isso vai ter um peso muito forte para o Gavião. Mas enfim, a série é bem Natal, sabe? É, tem uma vibe bem de Natal. Sim, sim. Apesar de tudo. Faz sentido, saiu agora. E, assim, parece um grande especial de Natal que tá bem divertido. Você pega por essa ótica, fica bem legal. Se você for esperando muita ação, tem ação, tem ação, mas se você for esperando alguma coisa assim, série de herói e tal, talvez você se decepcione, mas se você for esperando uma coisa meio Natal, assim, meio umas piadocas bem Marvel, tá bem legal. Vou falar a real, eu gosto do ator do Gavião aqui, eu gosto de verdade. Mas devia muito ser o James Bond, mano, ele ia salvar o personagem, ia ser tão incrível. Mas, ó, e outra coisa legal também é a vilã da série, pelo menos a primeira vilã. Eu só vi até o episódio 3, que eu acho que é tão que saiu na gravação desse cast, e a vilã é muito legal, porque ela é... ela é surda. É uma vilã surda. E depois o Demolidor vem depois, que agora ele é do MC1 também, né, o cara. Além de ser surda, falaram que vão manter o mesmo ator, eu tenho... Sim, sim, já é confirmado. Então, essa vilã surda, e se eu não me engano, ela também não tem uma perna, ela tá uma prótese. Puta, mas coitada da mulher. Então, é, a história dela é bem sofrida, e é bem legal. Eu acho a história, assim, pra mim a história mais interessante até o momento, é a dela. Eu quero ver como vai se desenvolver, então, eu recomendo aí, Gavião Arqueiro, que tá na Disney+, toda semana, toda quarta-feira, eu vou dar de novo. Bom, eu e Saru passamos desde sexta-feira jogando Final Fantasy XIV, que lançou, finalmente, Andy Walker, a última expansão. Pra quem não entende como isso funciona, quem não sabe, Final Fantasy XIV, né, obviamente, é um jogo da série Final Fantasy, e é o MMO. Então, apesar de ser o MMO, e o MMO RPG, ele é numerado, ele faz parte da franquia principal. Assim como XI. Assim como XI, sim. E a história que começou lá no Final Fantasy XIV, a Realm Reborn, ou no 1.0, que isso é complicado, não vou comentar agora. É ruim, que é uma bosta, que é horrível. Pois é, a história passou por muita coisa, passou no jogo base, o Realm Reborn, a primeira expansão Heavensward, a segunda expansão Stormblood, a terceira Shadowbringers, e agora em Andy Walker. Inclusive, Shadowbringers, uma muito premiada por todas as... E agora em Andy Walker, acabou, né, acabou esse arco. Esse arco da história, vou dar um exemplo. Tiveram vários arcos, a expansão tem alguns arcos dentro dela, mas, por exemplo, em One Piece, se um dia chegar o Luffy, achar o tesouro e virar o rei dos piratas e acabar tudo, e o Adam falar, vamos continuar a história. Pô, ok, é basicamente isso que aconteceu, sabe? Vamos ver para o prático. Estamos aqui, nós, e aí tipo, tem algo acontecendo, tipo o Covid agora, por exemplo, tá ligado? Nós vamos acabar o Covid, resolveu o problema, ficamos como se fosse uma gripe e tudo mais, acabou essa parte da história. E aí começa o outro momento histórico, tá ligado? Esse aconteceu. Chega de momentos históricos. Acabou o universo. Não, mas é isso. Tô falando sério. É tipo real, assim, um final. É real mesmo o universo. Acabou um grande arco da história, sabe? É bizarro, assim, como eles fizeram isso no MMO, porque tipo, MMO teoricamente é infinito, sabe? Eles conseguindo terminar um arco incrível, aparece fim, aparece fim, mas tem um baile ali embaixo. E embaixo ele aparece uma letra de música, a nossa jornada nunca vai acabar. Ponto é, normalmente eu faço recomendações aqui que são coisas que... Tá se mijando? Sabe o que é o melhor? É que eu tô aqui assim, nossa, eu tô com muita vontade de fazer xixi e chegou o momento dos dois falarem sobre Final Fantasy. Fudeu, fudeu, porque eu vou me mijar. Tá, Tatiana, eu quero que você escute, porque principalmente pra você, tá? Eu tô prestando muita atenção, você não tem ideia pra me desfocar do meu xixi. Então continue, o ponto aqui é, eu normalmente faço recomendações de coisas que me cicatrizaram e me rasgaram emocionalmente, que marcaram a minha existência, tipo o Roseki no Kune e esse tipo de coisa. E o Roseki no Kune. É, o ponto aqui é, que... Final Fantasy 14 é muito bom, é um jogo divertido, ok? Andy Walker, que é a expansão mais recente, é um negócio que foi feito, tanto a história, quanto a música e o jogo, pra te deixar bem. Você acaba e é felicidade. É um final muito Disney, Gustavo, é muito Disney. A música parece com o Frozen da vida. Mas é tão lindo, cara, é muito bom, te deixar bem. Eu e o Seru, a gente tava conversando e o Seru, achava realmente que ia morrer gente na nossa trupe, sabe? Sim. Tipo, porque, cara, todas as pessoas, sabe, sabe, qualquer RPG, todo aquele grupo é muito importante pra história, qualquer RPG. Tipo, se morresse alguém ali, tipo, cara, ia ser destruído, assim, sabe? E tipo, o jogo... Mano. Olha o spoiler. É verdade, vai cortar. Spoiler, vou cortar depois. Mas, cara, é meio que isso. Ele acabou de dar um spoiler e isso foi cortado. O ponto aqui é, é uma história que faz, apesar de todas as coisas horrorosas que acontecem nela, porque a Andy Walker tem um tom existencialista que eu queria e eu acho incrível, mas é uma história que te deixa bem. Ela faz pra você se divertir, ficar feliz. Nossa produção ali que ouviu o spoiler. É verdade. mas é do Luke, né? Mas ele não entendeu. Tem personagens novas, tem coisas novas. Vai morrer gente ainda, tá no... O ponto aqui é, morre gente ainda. O ponto aqui... Morre gente ainda, fica de morrer. Andy Walker, de alguma forma, que eu não sei como, conseguiu superar Shadowbringers, que já era o melhor Final Fantasy que já fizeram. É isso é um fato, inclusive. Todas as pessoas que jogaram Final Fantasy falam que essa disposta do Shadowbringers é o melhor Final Fantasy já fez. E agora Andy Walker é o melhor que Shadowbringers. Então, né? Mas em pensa, tipo... Já é o Final Fantasy mais rentável da franquia e, cara, a Nato Koshkawa, que é a mulher que escreve... Tem que ter 20 e poucos anos. Eu vou ver agora quando ela tem, porque ela tem cara de ser muito nova. Ela tem a cara, sabe... Lembra aquela amiga do Seru que é produtora de áudio? Aquela pequena, assim, sabe? Ela é assim, e ela escreveu simplesmente o maior e melhor Final Fantasy Todas, tá ligado? Foda, muito foda. Sabe uma coisa que vocês falaram? Tipo, ah, termina muito feliz. Eu acho que, assim, é claro que tem a história e tal, mas autores, pessoas que estão fazendo coisas que impactam mundialmente, ainda mais Final Fantasy, tem uma leitura de mercado e de como tá o mundo. E eu acho que tá todo mundo, tipo, tão machucado de todo esse processo, porque, assim, se fosse uma coisa que que te dilacerasse, tipo, não cairia bem agora. Eu tava com muito medo disso acontecer. Tipo, eu falei, eu comentei muito com o Seru que eu falei que eu não quero que nada assim aconteça, porque é uma história muito, muito importante pra minha vida, assim. E, tipo, eles fazerem algo que realmente marcasse, tanto que o Seru continua jogando. Quando eu terminei, eu falei, eu preciso, sabe, eu preciso de um tempo de jogar esse jogo agora, porque foi muito, 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 muito forte, tipo, essa expansão inteira. E eu fiquei feliz com o final, assim. Tipo, acho que é muito bom. É interessante porque o diretor do outro jogo, que é o Novo Kyoshida, conhecido com o Yoshibi, que é um cara incrível, ele gosta muito de histórias de investigação. E o que eles fizeram com o Final Fantasy XIV, né, que apesar de ter essa moça que escreve, que é a Natsuko, que é incrível, mas o Yoshibi tá lá com ela. E tem essa história principal, mas além dessa história principal e os arcos que estão dentro dela, também tem uma história que tá atrás que suporta isso, né, que é como a lore do jogo. E você vai passando por essas duas coisas e vai construindo esse universo incrível. A gente já falou muito de Final Fantasy, não quero também alongar mas eu acho que assim... É porque ela feliz a Tati, é ela poder ir ao banheiro. Mas eu acho que tipo, eu quero muito que as pessoas joguem esse jogo eventualmente. Eu quero muito... É um jogo importante assim pra sociedade, sério. Fazer um ultimato para a Tatiana. Por favor, eu também virei uma batata, eu sou um lava-féu agora. É verdade, eu também tô vindo um lava-féu também. A gente combinou aqui. É porque, teoricamente, acaba a história dos nossos personagens também. Tá ligado? A gente falou, vamos combinar de mudar os nossos personagens. Aposentei. Eu vou te mostrar um pincho da minha personagem que ela vai fazer porque ela é muito linda, Minha porção é incrível. Mas tem coelhinhos. Tem coelhinhos. É muito bom. Você pode jogar de coelhinho agora? Não, ainda não. Isso provavelmente não. Mas o lava-féu tá bom. Eu já falei aqui. Tatiana, ultimato, por favor, vinha jogar conosco. Eu quero mesmo a sua presença. Eu vou. Agora vai ser muito difícil, eu quero deixar esse aviso. Eu não sei como tá agora no dia que eu lançou esse podcast, eu acho que já tá mais tranquilo. É complicado, sim. Mas tá muito difícil porque todo mundo entrou nesse jogo e ele teve um crescimento muito repentino. Muito. Tá ligado? Então, tipo, os servidores superlotaram. Eu vi. Até a minha bolha chegou isso. Tava, tipo, seis mil pessoas na fila. Tipo, eu e Seru, a gente vai jogar sete horas da manhã todo dia pra jogar Final Fantasy. Porque aí a fila, a gente joga o servidor americano e aí, tipo, americano sete horas da manhã lá e, tipo, de um adugado, tipo, o pessoal tá dormindo. Falei, pô, esse é o horário, tá ligado? A gente pegava, alugava e não desligava mais do jogo, tá ligado? E era isso. E aí, como tem uma internet estável, sabe, tipo, yes, principalmente quem gosta de MMO, jogar o jogo em algum momento. É gratuito também. Se você não quer jogar, assiste alguém jogando. É, também vale a pena. A história é, nossa, é incrível, cara. É realmente incrível. Eu tenho vontade de jogar, mas eu tenho muito receio por ser MMO. Então, esse é o bagulho que eu vou fazer. Eu vou ainda fazer um... Eu vou fazer um vídeo aqui no anime pra falar sobre isso. O jogo é perfeito pra jogar single player. Então, é um bagulho que eu quero muito fazer. É perfeito pra single player e você pode jogar com a gente. É, então, mas é um bagulho que eu quero fazer ainda um vídeo. Eu vou trazer aqui no anime. pra mostrar que MMOs não precisam. Um brinde ao novo anime Crazies. Yeeey. Não tem mais nada aqui, mas a gente vai ver o resto. Tchau. Tchau, até sexta-feira que vem. Falou. Até ano que vem. Feliz ano novo! Feliz Natal. Feliz Natal. Joga que fala para o dia 14, leia o Roseque no Kuni. Muito obrigado. Tchau. Jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell. Tchau. 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 E eu vou fazer xixi. Tchau.